E aí, Doquinho! Bonitinho! Tá calentando! Vem pra mim! Vem pra mim! Tu não sai! Pare de gritar, velho! É louco! É louco, pai! Deve ser uns seis filhos esse aí! Ah, cara! Muito bom, velho! Vai, Luquinha! Você consegue! Cara do seu, velho! Deixa eu puxar nisso, senão vai enroscar! Não! Vem, peixe! Vem pra mim! Felipe! Luquinhas Mito! Caralho! Que peixe aí é grado! Tem que arrumar um pachaguá pra tirar ele! Que peixe? Cansa o peixe! Vai com calma! Tem que pedir ali um pachaguá! Pega pra alguém ali, não! Pegue lá! Pera aí, Tom, velho! É um pintado eu acho É nada É um pintado É um pintado Pede lá o bagulho Pede lá Vem pra mim pintado Relaxa Você não vai fugir velho Você não vai fugir Relaxa peitinho Você não vai Respira Você quer arrumar um pataguá Mão lá e pede um pataguá Luquinha Partiu Que que Lucas A dupla Puta merda Eu não consigo passar pra cá Figei que era daquelas grandonas E é E é velho Eu deixei o Heitor puxar Puxa mais pra cá Que é o que eu É porque tá muito difícil Agora melhorou Agora melhorou Tá fraco hein Vai lá Heitor Deixa o Heitor segurar um pouquinho Pra ele tirar também Posso um pouco Heitor Deixa o Heitor Ficar um pouco Só não perde velho Se você perder Você vai falar Você tá tranquilo Não perde Aqui ó Tá aqui já Chega aí Paiqueiro Nossa Pega Tá mole Segura Cara tá perdendo Pega velho Pega velho Pega velho Pega velho Pega velho Pega velho Eu não consigo gravatar! Daqui, daqui, daqui! Aê, gurusado! O Vitor! Ah, não, então! Ah, então! É um aparelho! É um aparelho! É um aparelho! Ele está livre, velho! Boa! 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 E aí, o que aconteceu aí, Vitor? Merda! Deu merda! Pegou o peixe! Olha aqui, ó! Tem o maior aqui, Caio! Só que eu acho que daqui a pouco o peixe que me pega, velho! E aquele outro, ó! Nossa senhora o tamanho do pacu! Concentrado! Não! Esse aqui, ó! É tamba! É tamba! É tamba! É tamba! Tamba cu! Tamba cu! Tamba cu! Tamba cu! É tamba cu! Tamba cu! Olha o bichão vindo, olha o bichão vindo! Tamba cu! Tamba cu! Deixa eu tirar aí, senão você vai ir! Não! Eu tiro! Tamba cu, né? Por que que está cheio de concha aqui? Porque aqui é o mar, velho! É, Alex! Dá para você recolher mais rápido! Sobe a vara! Desce! Eita! Eita, masqueiro! Pintadão bom! A dupla de irmãos! Caralho! Você vai pegar essa merda, né, velho? Ah, eu vou tentar, caralho! Ou é grande esse? É grande, é grande, é grande! Você pensa que esse aqui é gordão mesmo! Caralho! Caralho! É muito grande! Que! 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 Eu carrego! Caralho! Tamanho desse bicho, velho! Acho que achamos um bebê, velho! Ai, caralho! Acho que achamos um bebê! Um bebê! Um bebê? Meu Deus! E aí quantos quilos? Caralho! E aí no negócio? Tamanho! Vitinho! Vitinho! Caralho! 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 Ah! 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 Caralho! E aí? Ah! Pegou, caralho! Caralho! Aprende compadre Maluquei é brabo Filma aí, filma aí Filma aí Filma aqui, meu irmão Cadê, velho? Pega a ponta da vara dele Olha o peixe Esse é grande Maluqueta Eu vou cair Vou cair Deixa eu subir aqui Caralho O que é ler? Só de falar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai